Conta comigo, diga para ele, conta comigo, para promover o teu nome, no mundo inteiro, com tamanho poder, que estou para receber, das mãos do meu Pai Celestial, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, aplaude, 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 amém, 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 glória a Deus, podemos sentar queridos, paz do Senhor Jesus, seja com vocês, foi uma data como esse carnaval, onde superabundou o pecado, superabundou o romantismo, que Deus me mandou ir no retiro de jovens, e eu, muito desconfortável, porque os jovens para mim tinham que ter uns 60 anos de idade, eu não achei que ali era a idade para eu ir, perguntei, Deus é para ir, é para ir, aí eu pego uma irmã que não tinha dormido a noite anterior, passou, bom, segundo ela estava evangelizando, no carnaval, aí entrou ela e Deus, e Deus fala, é a dona patroa que manda em casa, e pode assinar, que é a primeira vez, você não tem prejuízo, e no outro dia, ainda carnaval rolando de um lado, ela já sabia que nós íamos casar, e era obrigada, porque eu não perguntei se é, falei, ó, Deus já falou, e tal, e tal, e o casamento até hoje, olha só, dá para dar glória a Deus aqui? até hoje, porque Deus falou, Senhor meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. O tema da Palavra de hoje, queridos, é esperar o tempo de Deus, nós temos que tomar muito cuidado, amados, em como nós tomamos nossas decisões, e como assumimos elas, como você decide as coisas, só conheço um lugar, onde você pode tomar a decisão, e vai ter paz, aos pés de Deus, qualquer situação na Tua vida, pode ser eu, apóstola, pastores, até o último dos visitantes, aí em casa, se a gente não correr aos pés de Deus, e a gente se deixar levar pela pressão, pelos problemas, por falatório de terceiros, por aqueles que se intitulam como nossos inimigos, e lamentavelmente, às vezes, dentro do reino de Deus, se a gente for embarcar nisso, nossa vida está destruída. Eu quero te destacar hoje um caso, que vai nos ensinar para o resto da vida, nunca tomar uma decisão, porque simplesmente não gosto mais. Por que você não está, não gosto, por que você vai fechar a loja, já não me adapto com a mercadoria, olha, muito cuidado, leve isso para o casamento, leve para a igreja, leve para o ministério, todas as decisões, não podem se embasar naquela coisa de não consigo mais esperar, o que no fundo, no fundo Deus falou, toma muito cuidado. Tem impedimentos, inclusive, que são de Deus. Nós temos o primeiro personagem, Ana, lá em 1 Samuel 1,6. Olha que interessante, Ana sabia disso. Pastor, 1 Samuel 1,6, fala que às vezes o impedimento é de Deus. Nem sempre é diabo, é crise, é covid, é demoníaco, nem sempre. Leia isso. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Então disse o moço, o portador das notícias. Eu estou no segundo. 1 Samuel 1,6. Mas até ajudou, porque eu precisava de boas notícias. Eu não estou legal também. Então, a gente já pega hoje à noite sobre esse versículo aí, para ver se dá uma... Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Queridos, nós nunca, jamais, nesta vida, nós nunca vamos perder com Deus. Por amor a Deus, a gente pede o que quiser. Se Deus me pede, ah, é uma ordem. É uma ordem. Mas com Deus, nós nunca vamos perder. Ah, mas Deus, como não? Olha, Deus me mantém aqui. Me mantém nessa loja. Me mantém nesse emprego. Me mantém nesse casamento. Me mantém. Não, é Deus que está te mantendo. Você nunca vai sair perdendo. Aqui você tem um quadro de uma mulher, que o problema dela era Deus. Mas tem um porquê. Porque Deus não deixa Ana engravidar. Porque Deus não queria que ela se uma miscelânea natural. Se ela é fértil, do jeito que o marido amava ela, quando chegasse a vez de Deus, para entrar na casa dela, na vida dela, já teria cinco filhos no mínimo, porque na época era tudo no atacado. E Deus impediu a madre, para no dia que ele liberar, até lá ela sofreu. Você viu? Rival anual, humilhava ela diante da nação inteira. A notícia vazava. Ela sofreu. Mas Deus dizia, entre aspas, eu sou teu consolo. Diga, Deus é meu consolo. Deus é meu consolo. Minha espera em Deus. Minha espera em Deus. Deus é meu consolo. Deus é meu consolo. Então ela dizia, eu estou perdendo a minha idade. Estou avançando em anos. Sai, cadê o filho? Eu vou ter filho quando for uma vovó. E Deus poderia dizer para ela, eu posso te rejuvenescer com cem anos, o rei vai querer você. O que mais? E de repente, porque Deus impediu aquela madre? Porque ele queria dar um unigênito. Aleluia. Ele queria, como ele falava, o primogênito é meu. E eu quero dar para ela um primogênito que seja meu. Aleluia. Ele não queria que viesse um menino qualquer que nasceu simplesmente, que o marido gosta, ele é fértil, e lá está entre um atacado de onze e Deus falava assim, Deus não queria isso. Deus queria dar para ela um pasme, um Samuel. Aleluia. Este é o único em toda a Bíblia, é o único, lógico, abaixo do rei Jesus. O único, que depois de setenta, oitenta anos vividos, menos de oitenta, depois de setenta, encarou a nação inteira e falou, uma vez, um dia, um lapso de tempo, eu falhei alguma vez nessa nação e a nação inteira teve que abaixar a cabeça e dizer nunca. Aleluia, Jesus. Você não tem isso, você só tem o Senhor Jesus acima disso. Glória a Jesus. Pedro pecou e foi restaurado, Moisés, todos. Samuel não. Que glória. Então a demora era de Deus, mas olha a recompensa. Mas para que ninguém diga que Deus deu um menino que levou só para ele na obra dele, deu outros filhos para ela, mas o primogênito era dele. Agora eu vou adiantar que bom que Ana não fez como Sara. Hoje nós vamos destacar o episódio Sara. Que bom que Ana não fez como Sara que chegou e falou, olha, não, não, pega a escrava minha e se vira, porque o marido de Ana era tão apaixonado por ela que faria tudo que ela pedisse. que bom que ela falou, vou esperar em Deus. E ela foi, diga comigo, orou e chorou. Orou e chorou. Diga comigo, se consolou aos pés de Deus. Se consolou aos pés de Deus. Ana foi lá e derramou lágrimas até que Deus falou, está fechado. É o último dia de tristeza, agora é só alegria. Segunda personagem, para não chegar ainda na terceira, Rebeca, que é consequência, nós vamos ler algum episódio. Entenda bem, que Sara, nós não estamos aqui destacando uma Sara endemoniada, porque não é. Uma Leviana, não é. Brincando de ir com Deus, não é. Sara, não. Espera um pouco, deixa eu te contar uma história, sempre que vamos ao Líbano, e mostro a cidade de Tiro e Líbano, eu tenho que contar essa história. Todos os agregados, volta de Líbano, que seria Jordânia, Egito, chegando até o Iraque, Irã, Arábia Saudita, Marrocos, etc. Tudo isso aqui era deserto, deserto devastado, numa areia que não nasce nada, algumas árvores sim, de tâmaras, e mais três tipos de frutas, mas é só. Então, antigamente, não adiantava o cara ter muito dinheiro, porque ele conseguiu um poço d'água, pegou um oásis em volta, e você paga para ele, para poder beber da água dele, põe gente, segurando aquilo com espadas na mão, e aquilo se torna seu clã, dependendo do porte da água daquele poço, aquele clã se tornava vilarejo, ia ter uma minicidade, tudo pequenino, restrito. Não adiantava ele ver com camelos, tal, porque quando ele chegava nas filhas de Tiro, lá no Líbano, no Líbano nunca teve deserto, o camelo para nós nunca foi moda, ele vinha de fora. E aí chega aquelas águas com PH14, é fichinha nas águas da montanha do Líbano, tem lugar que chama Três Rios, vem de Três Montes do Líbano, é mais do que 14 o PH. E aí as meninas eram muito, mais do que as destruídas do deserto. O cara chegava com camelos, porque ele quer casar, agora você entende, porque sempre o rei de Israel, casava com uma Jezabel da vida, que era a prima da cunhada, da minha tia, lá de Tiro, uma desgraça, fazer o que ele estava na moda, porque eles chegavam com recursos, e as filhas de Tiro diziam, e eu quero, ele vai me levar no deserto, fazer o que, vou ficar olhando para os camelos dele? Não queriam ir embora, com razão, não tinha ar-condicionado, não tinha avião, não tinha celular, era uma desgraça. Por que que eu estou te contando isto? Sarah estava vivendo, gente, dentro de Babilônia, o segundo país mais moderno da época, abaixo de Tiro. Chega o marido e diz para ela, nós vamos para o deserto. Entenda, a vida não é fácil, você vai largar tudo, vai largar conforto, vai largar cidade grande, vai largar suas amizades, e vai andar naquele lugar, que meu Deus, Sarah seguiu o marido, aplaude a Deus pela vida dela, isso não é fácil. E eu vou te dar mais um, eu vou te dar mais um item, para você louvar a Deus pela vida de Sarah. Ela não tinha filho, e de família abastada, e era muito bonita. Então, se o marido vem para ela, e insiste, com essa história, de sair pelo deserto, andando aí, que não sabe onde vai, ela podia embarcar nessa, de falar, tem dez me querendo aqui, pode, eu que estou pronta, para um novo casamento, inclusive, vai ser melhor que esse. Mas ela não fez isso, ela seguiu o marido dela, meu, não é fácil. Então, nós não estamos tratando, de uma Sarah Leviana, que está brincando com Deus, mas todos nós, temos aquele momento, que a gente é, tem um confronto, com a nossa ansiedade, com a pressão de terceiros, com o que estão dizendo de mim, o que o cara vai fazer comigo, o que ela vai fazer, e aí Sarah, teve um problema, só que ela achou, que era uma brincadeira, não que era uma brincadeira, mas ela achou, que morria ali, lá em Gênesis 16, nós vamos ler 13 versículos sequentes, do 1 ao 13, tem uma história, a nossa pregação está toda focada aí, vai lendo. Gênesis capítulo 16, versículo 1, Ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Hagar, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor, me tem impedido, de dar a luz filhos, toma pois a minha serva, e assim me edificarei, com filhos por meio dela, e Abrão anuiu ao conselho de Sarai, então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Hagar egípcia, sua serva, e deu a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado, por 10 anos, na terra de Canaã. Espera um pouco, você está vendo onde é? tem um endereço físico, geografia bíblica, estabelecida Canaã, tem, cansei de esperar, você viu Sara dizendo, cansei de esperar, vai lá, vamos fazer as coisas do meu jeito, 3, o Senhor me tem impedido, ela estava ciente, que o bloqueio que estava ali, era Deus com a mão, há uma diferença, entre você trabalhar em uma empresa do cão, onde Lúcifer é o gerente, e Sassiteré é o diretor, outra coisa, é o lugar onde Deus está te pedindo, fique, fique nesta casa, não mude, não alugue outra, fique, fique nesta igreja, não mude, não abra, não vá, fique nesse emprego, fique marido, esposa, filhos, fique, nós, para o resto da vida, experimentamos esse tipo de coisa, nem sempre, é o diabo que está nos perturbando, às vezes o Senhor que está dizendo, por mim sofra esse pouquinho, por mim fica na casa dos teus pais um pouquinho, isso existe, quantas vezes eu, olha, meu lado árabe, explosivo, quantas vezes peguei o celular já para gravar, para mandar um recado, lá para, oh, dona, não sei o que, saci, não sei o que das quantas, quantas vezes Deus falou, por mim não o faça, quantas vezes quis jogar o celular na parede, dizer, só pelo Senhor que não vou fazer, mas com uma vontade de jogar o celular na parede, para Deus saber que o negócio não está legal, mas quando Deus diz por mim, ele tem que sair ganhando, aplaude a Deus por isso, glória a Deus, aleluia, ele tem que sair ganhando, Sara, não conseguiu mais esperar, olha Abraão, você rejuvenesceu, eu ainda não, você já está te vendo com vigor de um homem, na aparência de um homem estabelecido, para gerar filhos novamente, tua idade regrediu, a minha ainda não, mas eu não consigo mais esperar, esse é o problema, e o problema maior, é Abraão, se tornar tão vulnerável, queridos, eu não sou contra, na minha casa, a última palavra não é a minha, não é dela, é quem tiver razão, se eu chego e falo, vamos quebrar o espelho, ela diz, não, só fazer assim, ele sai na mão, nós não vamos quebrar o espelho, não tem quem manda, tem quem tem razão, agora o problema, quando Deus trata comigo, com Abraão, e Sara fala, cansei de esperar, vamos fazer do meu jeito, e eu embarco nessa, Abraão se tornou refém de Sara, ele vendeu o ministério para ela, vendeu a decisão, é aquela mulher que chega uma hora, que fala, eu estou indo embora da igreja, e o marido vai lá como boi atrás, está amarrado na corda, ele vai, ele vende, ministério, e o refém dela, parou ali, sua vida já parou, Deus não tem mais o que falar com ele lá atrás, a não ser que se arrume um problemão aí, às vezes é o inverso, tem coisa que Deus falou com tua pastora, eu não vou contra, eu não vou contra, eu não vou querer provar para ela, que eu sou mais forte, eu não preciso disso, Deus falou para ela, quem sou eu para afrontar isso, se ela falar o Instagram, Deus me falou, vai ser assim, por mais que eu não goste daqui a dez anos, mas eu tenho que lembrar, o que foi que Deus falou, ah, mas por que ele não falou com você, caramba, não sou efeminado, diabo desgraçado, tem mulher na minha casa, ela é mulher, tem que falar coisas de mulher com ela, por que ele tem que falar comigo, meu Deus do céu, Abraão não atentou para esse detalhe, que herdeu, não era o caso dela, era o caso dele, ele esqueceu disso, e aí o que aconteceu, continua lendo, capítulo 16 de Gênesis, versículo 4, ele a possuiu, e ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada, disse Sarai, Abraão, seja sobre ti a afronta, que se me fez a mim, olha, seja sobre você Abraão, você é o culpado, ele já virou refém da esposa, ah, mas pastor, você está pregando então, que o marido tem que ficar com a raiva da esposa, eu estou tirando o personagem esposa Sara, eu estou colocando qualquer conselheiro, ou conselheira na tua vida, que não está dizendo o que Deus mandou dizer, você está me entendendo agora? Porque às vezes o conselheiro Sara, no momento, está sendo o WhatsApp, que você abriu, a rede social, a matéria que você leu, não sei em que rede social, e você se vende para aquilo, agora Sara que está mandando no caso, e aqui, a moça, que nem pediu para nascer, quanto menos para ser escrava, quanto menos para Abraão, porque a esposa mandou ele tocar nela, o filho, subiu para a cabeça dela, isso é normal, a própria palavra fala, você honra um pouco mais o escravo, ele já quer o lugar do teu filho, é normal, porém, o que mais me impressiona, todo mundo incha o pulmão e diga, o problema se resolveu, o problema se resolveu, porque Deus quis, porque Deus quis, ah, continua lendo, o problema se resolveu, eu te dei a minha serva, para possuíres, ela porém, vem do que concebeu, desprezou-me, julgue o Senhor entre mim e te, agora o Senhor, é que vai fazer justiça, está entendendo, quando você entrega a decisão da tua vida, para a pessoa, ou para o endereço errado, a partir dali, uma névoa de confusão, vai rodear tua mente, vai ficar um negócio obscuro, continua, versículo 6, respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer, pronto, Sarai tomou uma outra decisão, vamos lá, Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença, todo mundo diga, Sarai fez certo, Sarai fez certo, porque depois que o problema está feito, nós temos que, rearrumar, e ela não pode perder a autoridade dela, ela fez certo, partiu para cima da mocinha, bateu até, a moça fugiu para o deserto, continua lendo, versículo 7, tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto a fonte no caminho de sur, disse-lhe, deixa eu ver se eu acerto, aproveita que você já está aqui, vá logo para o Egito, eis que farei uma grande nação, e se livra dessa praga, vamos ver se ele falou isso, versículo 8, disse-lhe, agar serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora, então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora, e humilha-te sob suas mãos, vamos arrumar o problema, Deus falando, eu quero que se arrume este problema, e se arrumou, o que eu acho lindo, se arrumou, ela voltou, Sara pegou ela, e se arrumou, então Sara, se abriu, para resolver o problema, você ainda não entendeu, onde eu quero chegar, nem eu estou me entendendo, continua lendo, continua lendo, versículo 10, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo, a tua descendência, de maneira que por numerosa, não será contada, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste, e darás a luz um filho, a quem chamarás Ismael, olha que interessante, Deus dá o nome dele, olha, este é o nome que eu tenho para ele, o nome que na terra, não era usado até então, eu estou dando o nome de caçador, porque ele vai dominar tudo, interessante, continua, porque o Senhor, te acudiu na tua aflição, ele será entre os homens, como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro, a todos os seus irmãos, olha só, ele vai ter, um mostrado de fúria, lógico que agora não entendeu, e o que aconteceu depois disso, quando Sara, fez isso, e recebeu de volta, tudo resolvido, mais para frente, Sara se irritou, Gênesis 21, porque ela se irritou, versículos 9 a 11, Sara se irritou, Gênesis 21, de 9 a 11, 9 a 12, leia a 12, vai lá, a 12, vendo Sara, que o filho de Agara, egípcia, o qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava, não será herdeiro com Isaac, meu filho, olha só, durante quase 14 anos, Abraão teve aquele menino do lado dele, 24 horas, Sara e Abraão achavam que ele era o herdeiro das promessas, tudo que Abraão sabia, passou por menino, e agora Abraão, ele tem um filho, o primogênito deles chama Ismael, é o primeiro menino que nasceu, quando se muda o nome, se muda para Abu Ismaim, Abu Ismael, agora o melhor amigo dele, não são os escravos, é o único filho que ele tinha em casa, é esse aqui, agora, vem um menino, que Deus quer, que era para ter esperado, que é o Isaac, o nome Deus não deu, Deus deu o de Ismael, porque quando há rejeição, Deus te honra em dobro, dá glória a Deus por isso, Deus fez questão de dizer, rejeitado tal, veio por acaso, por ele, faz questão de dar, eu sou o pai dele, eu estou dando o nome dele, não foi Abraão que nomeou, não foi Sara, foi o Deus que nomeou, me interessa isso, agora Sara diz assim, o menino, depois de 14 anos de idade, o pai circuncidado, e ele do lado do pai dele, fazendo o pacto com o Deus do pai dele, vem um menino, que lhe gera ciúme, porque agora, porque Sara dizia, que o menino Ismael, era o filho dela, então ela olhava para Ismael, vem aqui filho, era assim, essa porcaria, de pegar a escrava, e agora vai ser meu filho, então ela falava para ele, vem aqui filho, chamava Ismael de meu filho, de repente, a mãe, que ele considera a primária, que é exatamente a Sara, não, ou Ismael, vem cá, meu filho é esse, lógico que vai ficar com ciúme, diga comigo, o problema não se arrumou, o problema não se arrumou, porque meu Deus, bastava dar uns tapas, vem aqui, você está, noiado da cabeça, não se arrumou, diga comigo, Abraão, que já se vendeu no conselho errado, diga isso, Abraão, que já se vendeu no conselho errado, não tem mais autoridade nenhuma, para falar no assunto, não tem mais autoridade nenhuma, para falar no assunto, por isso que eu te falo, nunca tome decisões precipitadas, sem correr aos pés de Deus, espere o tempo de Deus, aleluia, o formato de Deus, amém, e agora, pesou, continua lendo, pesou, arrebentou Abraão, versículo 11, explodiu Abraão por dentro, pareceu isso, muito penoso, aos olhos de Abraão, por causa do seu filho, leia de novo, pareceu isso, muito penoso, aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, por causa de quem? de seu filho, Sara diz, não é meu filho, mas Abraão diz, mas é meu, rota de colisão, e agora, ele tem que mandar o menino morrer, 12, versículo 12, disse porém Deus a Abraão, não te pareça isso mal, por causa do moço, e por causa da sua serva, Deus agora tem que interferir, e consolar, porque Deus é pai, Deus não é carrasco, Deus não é acusador, mas Deus já sabe, que o mal está feito, o versículo 19, versículo 19, abrindo-se-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu a beber ao rapaz, o amado Abraão, deu um odre, de água, e um pão só, vão morrer no deserto, porque eu já sei que vão morrer, pode ir, aquilo destruiu Abraão, ninguém faria isso, com um filho de 14 anos, que foi o único que você teve, teu amigo em todas as horas, até para fazer o pacto da circuncisão, a novidade do céu, fez do teu lado, agora tem que ir, vai para o deserto, todo mundo diga comigo, deserto, diga comigo, divisa de Canaã, divisa de Canaã, queridos, a mãe começa a chorar, porque acabou a água mesmo, o anjo vem, abre os olhos, olha até aqui, e ele diz, a partir de agora, escuta bem, Gênesis 1, 28, 29, Deus tinha falado assim, ida, enchei a terra, dominais, sujeitai, aonde puseram o pé, vocês têm direito a proliferar, como ser humano, e a conquistar tudo, Sara não sabia, que quando ela falou, eu não vou resolver o problema, eu quero agravar o problema, repito, Sara é uma grande mulher de Deus, estamos falando de um erro, eu também, bom, sou perfeito, até agora não achei nada, mas eu tenho erros, tenho certeza que tem, todos nós erramos, Pedro errou, quem sou eu? Sara, estamos destacando apenas o erro, ela falou, não vou resolver o problema, quero que vá, ela não sabia, que quando ela mandou Ismael, da divisa de Canaã, para lá, para o deserto, ela não sabia, que Gênesis 1, 28, 29, dizem, todo esse deserto, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Irã, Iraque, Yemen, tudo, tudo que se puder imaginar, de deserto, que era em volta do Líbano, e de Israel, é dele agora, ele vai ter direito, de se multiplicar, todo o petróleo, vai estar, o patrimônio do mundo, vai estar debaixo do pé dele, toda a arte, de encantamento, não o lado ruim, encantamento de artifícios, de latão, etc, tudo dado a ele, ele não sabia, porque quando nós, não corremos aos pés de Deus, e fazemos nossas bobagens, não temos noção, do porquê Deus, ainda não fez o milagre, que queríamos, para nos poupar, de coisas graves, por isso, que a maior decisão, na vida, é silêncio, aos pés de Deus, quem está comigo nessa, levante a mão aqui, aleluia, e aí, a divisa de Canaá, que ela ficou, ali, ficou para o filho dela, ela não sabia disso, que nem é Israel, é uma parte, até hoje, Jerusalém inteira, dos árabes, para baixo, tudo dos árabes, é só um cantinho, para, em vez dela falar, esse filho, e este filho, vão ser irmãos, inseparáveis, vão dar a vida, um pelo outro, como sempre foi na vida, no mundo árabe, é assim até hoje, ela falou, não, a partir de hoje, um vai odiar o outro, um vai arrebentar o outro, e sabe o que aconteceu? o filho, que ela jogou fora, com tanto erro, por isso que eu quis destacar, eu quero chamar a tua atenção, eu quero chocar você, para que entenda, o que significa, aos pés de Deus, a gente tem que aguardar silêncio, posso estar sofrendo, mas se eu sair da direção de Deus, é mil vezes pior, aí ela sai, a arragar, levando o filho, o filho cresce, ele faz filhos, ele é jovem, com uma força de Deus, nos lombos, ele começa a agregar árabes, em volta dele, e ele começa a se tornar, o chefe rápido, ele pega Egito para ele, do Egito, ele já vai para Marrocos, para Iêmen, ele vai avançando, ele põe o mundo árabe inteiro, debaixo dos seus pés, queridos, o filho que ela falou, vai herdar tudo, eu estou fazendo essa decisão, porque meu filho, é tudo dele, não ficou com nada, lá na frente, o Egito, lá na frente, os filhos de Ismael, estavam escravizando, os filhos dela, de Isaac, 400 anos, lá na frente, os filhos de Deus, estavam invadindo, o filho dela, por mais de 100 anos, lá na frente, Babilônia, Iraqueanos, filhos do Ismael, estavam transportando, o filho dela, do terreno dele, e jogando lá, por muito tempo, lá na frente, estava o povo dela, despejado completamente, do único pedacinho, de terra, e se tornou Palestina, até esse século passado, sabe quanto, que eles fizeram uso, de uma parte, de Israel, o filho dela, Isaac, menos de 10%, porque meu Senhor Jesus, está voltando, já posso fechar a matemática, menos de 10% do tempo, um pedacinho, ela não sabia disso, eu não saberia disso, só Deus sabe, por isso que eu aprendi uma coisa, doa o que doer, me irrite o que irritar, posso ficar contrariado, com Deus, mas eu não vou sair, da direção, do que Deus, está me mandando, esperar, e do que você está falando pastor? avivamento, aplaude, 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 vai vir avivamento, Jesus Cristo, vai voltar, glória a Deus, ninguém, vai me fazer mudar de ideia, aleluia, você continuar, falando de avivamento, aí, tua igreja, vai esvaziar, eu, se não tiver lugar, para pregar, eu prego na rua, mas meu Deus, me mantém jovem, com força, com raça, com vontade, me põe comida na mesa, e me levanta valente, glória a Jesus, nós estamos buscando, a glória de Deus, aos pés de Deus, nós não estamos, sendo guiados por Sara, no momento do seu equívoco, quem é Sara? é crente que saiu da posição, se torna Sara, no momento que está fragilizado, ele quer influenciar você, esses são os que mais ouvimos na vida, porque esses respeitamos e amamos, mas às vezes tem crente, que você respeita e ama, ele mesmo já saiu da posição, ele está dizendo como Sara, eu não consigo mais esperar, olha faz a besteira, vai, eu não vou fazer isso, ah não, age assim, eu não vou age coisa nenhuma, entenda uma coisa, quem abre madre é Deus, quem nomeia filho é Deus, quem entrega ministério é Deus, os recursos, para preparar uma festa, para o rei Jesus, que está voltando, vem de Deus, o que é o recurso? só dinheiro, poder à altura, uma manifestação, de um sobrenatural, jamais vivida nesta terra, isso tudo vem da mão de Deus, eu prefiro esperar, mas olha, enquanto você espera, não estou dizendo que está acontecendo isso, mas vamos dar um exemplo, quando você espera, tem aumentado o número, dos que te criticam, te odeiam, que te amaldiçam, pode o mundo inteiro, me amaldiçoar, se eu estou aos pés de Deus, o filho vai nascer, e eu vou influenciar o mundo inteiro, com ele, porque tudo que Sara adiantou, do jeito dela, era para ser de Isaac, está me entendendo agora? e para piorar, o próximo personagem, estou terminando aqui, e depois temos o caso, de um salmista, vem Rebeca, porque Sara, falou tudo, é de Isaac, e fez daquele jeito dela lá, nasce o primeiro, que é mais forte, e o mais forte, domina o escolhido, essa maldição, entrou em Isaac, no filho dela, quando o filho, casa com Rebeca, nasce em dois, o rejeitado, o mais forte, Esaú, Jacó, um dia olhou para Esaú, e falou, falei contigo, vi o rosto de Deus, porque você não me matou, enquanto o filho, rejeitado, dominou tudo, o filho escolhido, Jacó estava, colhendo uvas amargas, do outro lado, queridos, eu só quero chamar, não é atenção, contra a nossa mãe da fé, que Deus a chama, de mãe da fé, mas eu quero aprofundar, vocês cada vez mais, na Bíblia, eu teria um assunto aqui, para mais de uma hora, para te mostrar, a consequência disto bíblica, não temos mais tempo, para você ver, o quanto causamos estrago, quando não estamos, aos pés de Deus, quando tomamos decisão, porque não conseguimos, mais esperar, nós achamos, que a gente, o erro que fez, foi ali na lojinha, queridos, não é tão simples assim, um erro que é feito aqui, ele vai no efeito cascata, isso leva para o casamento, leva até para os irmãos, leva para as amizades, irmãos, Deus põe irmão, do lado de irmão, irmã do lado de irmã, em Cristo, ele fala, façam juntos, daqui a pouco estão brigando, estão se dividindo, não, mas eu não concordo, e não temos noção, do tamanho do estrago, causamos lá, porque não queremos, ouvir de Deus falando, põe na minha conta, põe na minha conta, teu sofrimento, eu sou teu consolo, põe na minha conta, tuas perdas materiais, eu sou tua prosperidade, põe na minha conta, a solidão, que você está sentindo, Davi, por me servir, e rejeitado pela nação inteira, eu sou, tua companhia, dá para dar glória a Deus, bem forte, dá para aplaudir o Senhor aqui, aplaude, o teu rei aplaude, o salmista, o líder máximo do louvor, pastor, essa palavra, Deus te deu ela quando? você sabe que horas que eu cheguei aqui? foi correndo aqui, chegando, pondo essa camisa, e vindo correndo para cá, e eu não posso dizer para Deus, já estou atrasado, dá uma acelerada aí, ele me segurou em casa, eu ontem à noite falei para a tua pastora, uma mensagem linda para o nosso povo, hoje de manhã ele mudou tudo, e eu estava aos pés dele, eu já estava agoniado, porque eu olhava o horário, eu pensava, mas Deus não sabe, que eu já estava, e continuava falando comigo, e eu tinha que anotar, e eu fui anotando a igreja, eu cheguei aqui com o papel na mão, ainda falei entrega para ele, com medo de Deus esquecer, alguma ideia, alguma coisa, entrega para ele, é a primeira vez que eu faço isso, entrega o papel para ele, foi muito bom isso, é, porque está fácil para você, hoje está moleza, o salmista para terminar, em Salmo 73, nos dá o maior indício do perigo, de não estarmos regados, nossa alma, se sossegando aos pés do Senhor, nós temos o líder máximo do louvor, o homem, que regia todo o louvor, é um de 16 mil cantores, nas costas dele, quando ele dizia agora, o ar, o ar de 16 mil tinha que seguir, esse estava no estado, vai lendo do 2 ao 4, esse estava em Salmos 33, no estado, e ele nos dá um indício, essa palavra é para você, que quando vai orar, não consegue, porque está com problema financeiro, nós passamos, não somos seres humanos, ninguém aqui tem sangue de barata, nem de aço, vou orar, ah, mas e a conta de luz, e aí a conta de luz, não te deixa orar, ai, estou com uma dor na perna, hoje então, eu não oro, você não está entendendo, podemos ter dor na perna, podemos estar com fome, nós não podemos ficar sem orar, porque o único que nos mantém em pé, o único que abre a madre, e nos dá filhos certos, o único que cumpre na nossa vida, aquilo que diz, coisas maiores, verás, aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, é que eu já preparei para você, o único que te diz, algo que tem mais, te dará, porque no pouco, você está sendo fiel, é Deus, leia do salmista, terminamos aqui, Salmo 73, de 2 a 4, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, o líder de 16 mil cantores, da nação inteira, estava quase desviando da igreja, continuando, pouco faltou, para que se desviassem, os meus passos, fazer pacto com Baal, continua, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos, até o olhar mudou, agora nossa, que me deram, fosse igual a esses mundanos, ladrões, que roubam, que assaltam, que apontam mil e uma, pelo menos parece que está tudo bem para eles, continua, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio, leia no papel que eu te dei agora, eu não lembro, leia, versículo 14 a 19, 14 a 19, pois de contínio sou afligido, e cada manhã, castigado, se eu pensara, em falar tais palavras, Jair teria traído, a geração de seus filhos, então o salmista diz, e nós já vamos descobrir, porque o problema estava nesse patamar, eu já queria até dizer, que eu não sou de Deus, eu não sou do louvor, eu quero ser um mundano, mas eu só não fiz isso, com medo do estrago, que eu ia fazer, com 16 mil cantores, e na nação inteira, a que ponto chegou o homem, que conduz a glória do louvor, continua, 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu, o fim deles, até que voltei aos teus pés, e aí percebi, o quanto eu estou em lugares altos, e o quanto os do mundo, estão com pés escorregadios, ao inferno, todo o problema, desse homem de Deus, e que fazia muito tempo, que ele não tinha mais comunhão com Deus, ele até louvava, tem muito crente assim, ele acha que vai vencer a vida, com reservas naturais, não, mas eu vou na igreja, eu presto atenção na palavra, eu aplaudo, eu canto os louvoros de cora, não basta, porque na hora do confronto lá fora, você precisa do alimento diário, e o maior alimento da terra, é quando você vai falar, pai eu te amo, eu estou aflita, estou com medo, estou com dor, mas olha, eu te amo, Espírito Santo, estou aqui, cuida de mim, você não vai aplaudir ele não? Glória a Jesus, o salmista, o salmista, o salmista achou, que o que ele já sabia, dos pergaminhos, dos rolos, do Velho Testamento, do Pentateuco, e a experiência que ele tinha, já era o suficiente, para ele se manter de pé, para o resto da vida, se esse salmista, quase rotou, e quase desviou, e quase parou no inferno, que se deram de nós, meros mortais, chegando agora, você me fala, aí ele diz, eu entrei no santuário, eu vi de novo, quem sou eu, a tua identidade igreja, a tua identidade aí em casa, a tua identidade, você que nos ouve, áudio pelo áudio, não está constituída, no que dizem, não está no que seus olhos, veem agora, está em Deus, quer saber, quem sou eu, de verdade, sabe como eu conheço, alguns filhos aqui, não todos, alguns, pela intimidade deles com Deus, ali eu sei quem eles são, como é que sabe pastor, um deles fala, pastor, você estava orando, Deus falou essa frase, eu falo, Deus, esse cara é dos grandes, às vezes é novo, convertido, é dos grandes, quer saber, quem sou eu, de verdade, não saia caçando notícia, porque, nem eu, nem eu estou me aguentando, você não vai me aguentar, vai me ver orando, você vai saber, quem sou eu, de verdade, veio lá, eu quando, estou lá de joelho dobrado, tudo bem que não oram muito ajoelhado, não consigo, é mais andando, sentado, no sofá, mas veio lá, eu, vai lá ver o que eu falo, com Deus, aí você vai ver, quem sou eu, de verdade, aí você vai falar, esse é o verdadeiro, o resto é, calcaça, Deus vai ter que mudar, vai dar uns tapas nele, ele vai ficar bom, mas quer saber, quem sou eu, de verdade, quer saber, quem é você, de verdade, grave, uma câmera secreta, para você esquecer, que ela está lá, aonde você ora, e uma hora, você vai lá e assiste, aí você vai descobrir, quem é você, de verdade, quem somos nós, de verdade, o que o salmista, tinha perdido, e graças a Deus, reaveu na última hora, os pés de Deus, dá para aplaudir a Deus aqui, glória a Jesus, continua, versículo 18, certamente, tu os puseste, em lugares escorregadios, eu estou vendo, como os do mundo, que não querem nada com Deus, já estão numa ladeira abaixo, continua, tu os lanças, em destruição, como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos, de terrores, então ele já viu, um lapso do inferno, e viu, o que é uma eternidade, sem Deus, continua, de 23 a 28, todavia estou, de contínuo contigo, tu me seguras, o que ele fala agora, leia de novo, todavia estou, de contínuo contigo, outra vez, a voz mais alta, todavia estou, de contínuo contigo, outra vez, todavia estou, de contínuo contigo, eu retomei, meu diário contigo, aleluia, dá para dar glória a Deus, bem forte, glória a Deus, eu retomei, nossa comunhão diária, aleluia, aleluia, continua, tu me seguraste, pela mão direita, leia de novo, tu me seguraste, pela mão direita, agora sinto, que há uma mão, segurando a minha, e a tua, aleluia, continua, que armeás, com o teu conselho, e depois me receberás, em glória, a quem tenho eu no céu, se não a ti, e na terra, não há quem eu deseje, além de ti, a minha carne, o meu coração, desfalecem, mas Deus, é a fortaleza, do meu coração, e a minha porção, para sempre, pois eis, que se alongam de ti, se te perecerão, tu tens destruído, todos aqueles, que apostatando, se desviam de ti, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança, no Senhor Deus, para anunciar, todas as tuas obras, vou fazer uma obra grande, para ele, aplaude, assobia, assobia, aplaude, aleluia, santo, somos modernos, fazemos brincadeira, fazemos fotos, não sei o que, contamos piada, mas nós, quando se trata, do sobrenatural, somos muito, antiguados, a moda antiga mesmo, nós, nós ainda cremos, nessa coisa, de andar no ar, como o nosso Senhor, andou em cima da água, ali no ar, nós ainda cremos, em barco, que se enche de peixe, em rio, com uma capa, um lenço, da tua mão, que chegou, vai abrir, para você passar, mar vermelho, que você vai bater o pé, ele vai abrir, em dois, nós ainda somos, muito, antiquados, muito, atrasados, muito, para milhares, de anos atrás, quem está comigo nessa, levante a mão, quem é antiquado, aqui, que crê, que o Senhor Jesus, vai voltar, até no louvor, quem é aqui, que crê, desses da moda antiga, esses crentes, chatos, sem graça, que falam, que o Senhor Jesus, já está voltando, quem é aqui, levante a mão, quem me garante, comigo, que nós somos, a última geração, levante a mão, glória a Jesus, quem é antiquado, aqui, que ainda crê, nessas coisas, que vai vir, um avivamento, que vai varrer o mundo, e que você, vai fazer para Deus, levante a mão, aplaude mesmo, aplaude, com glória de Deus, Santo, põe a mão no teu coração, apague todas as luzes, diga comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu tomei a minha decisão, diante da tua palavra, eu peço perdão, se tenho me distraído, da nossa comunhão, da tua presença, se de alguma forma, me deixei levar, por mais notícias, por pensamentos contrários, por comentários contrários, eu peço perdão, eu peço perdão, se olhei para o lado errado, mas eu estou de volta, porque o Senhor, é tudo para mim, toda a minha suficiência, vem do Senhor, segure a mão do teu rei, como eu faço, segure, diga Senhor Jesus, assim como eu li, agora em Salmo 73, eu já sinto a tua mão na minha, e a minha mão está na tua, Senhor Jesus, eu não abro mão do Senhor, eu quero pedir outra vez, perdão, por qualquer decisão, qualquer atitude, qualquer declaração, que me tirou do centro, da tua vontade, por favor, me devolve lá, porque eu estou, de mãos dadas contigo, pode abaixar a mão, diga Pai Celestial, Pai amado, diante da tua palavra, eu peço perdão, se de alguma forma, abandonei a nossa comunhão, se saí do teu colo, se me deixei levar por comentários, por situação difícil, por problemas, por ideias minhas, se duvidei do teu cuidado, mas eu estou de volta, eu me lanço nos teus braços, porque o Senhor, é o melhor Pai do mundo, e é toda a minha suficiência, igreja, faz o abraço, que o Espírito Santo me disse um dia, que Ele ama isso, faz o abraço do Espírito Santo, eu já estou fazendo aqui, outra coisa, que eu digo, só a moda antiga, eu faço o abraço aqui, diga para Ele, amado Espírito Santo, eu abraço o Senhor, pedindo perdão, se de alguma forma, saí da comunhão, peço perdão, se deixei o Senhor me esperando, e eu não fui lá, mas eu estou de volta, a nossa comunhão está de volta, leva-me às águas, que preparou para mim, igreja, último gesto, abre as mãos, diga eu me alisto, por vontade própria, eu quero ser avivalista, promover o nome do meu Rei Jesus, no mundo inteiro, abro mão de qualquer decisão errada, para ser este ou esta avivalista, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, antes de te dar agora, daqui eu estou vendo o horário, antes de te dar oito minutos, mais preciosos da tua vida, eu vou agora fazer a maior oração, que eu poderia fazer pela tua vida, a maior, não tem acima dela, essa é a maior, e ela é muito rápida inclusive, eu vou fazer ela agora, para você aí em casa, você que ouveu o áudio, você que está aqui na igreja, mediante tudo, que você declarou, diante de Deus, a oração que eu faço é esta, se prepare, para o que, inevitavelmente, já foi liberado, o melhor de Deus, e o melhor dessa terra, para a tua vida, oito minutos, oito minutos, esqueça tudo agora, você está entre você, o papai do céu, o papai do céu, o papai do céu está aqui, agora tem oito minutos, preciosos demais, tem que ser muito bem usados, porque o amado Espírito Santo, está em formato, de uma pomba suave, sobre a igreja, eu estou vendo isso, uma pomba, com plumas, muita glória de Deus, está repousando na igreja, é como se falasse, me agradou, o que foi dito, no meu púlpito, o teu Senhor Jesus, me deu uma visão, impressionou demais, 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 e Ele está me repetindo, ela hoje, eu tive ela aqui, agora estou tendo de novo aqui, Ele fala para mim, Ele está pondo a mão, nos corações, Ele me diz, está vendo, eu estou curando eles, como se fosse um médico, normal assim, humano, quanta gentil presença, quanta, quanta humildade, do teu Senhor, Ele põe a mão, e me olha, sorri, e diz, está vendo, eu estou curando eles, fale com teu Deus, peça perdão, por alguns pecados, peça perdão, por outras coisas, mas também peça, para Ele cuidar de você, lance agora, aos pés dele, o teu medo, teus problemas, peça socorro, peça colo, a você que está com dificuldade, de tomar uma atitude, fala para Ele te dar força, e também não esqueça, de pedir coisas grandes, peça poder, peça avivamento, peça glória de Deus, para honrar o Rei, ao Espírito Santo, querido e amado, mais uma vez, diante da tua palavra, nesse momento, mais sublime do culto, eu faço questão, de lembrar, a mim mesmo, publicamente, quando um dia, orei, perguntando ao Senhor, onde é o lugar, mais rico da terra, o Senhor me disse, filho, o lugar mais rico da terra, é, onde tem um povo, se relacionando, com o Pai Celestial, com sinceridade, de coração, Oh Espírito querido, eu te louvo, pelo privilégio, que o Senhor me dá, de poder estar, num dos lugares, mais ricos da terra, eu te louvo, Espírito amado, eu te louvo, eu te louvo, oh Deus, eu te louvo, Oh Espírito Santo, um desses lugares, mais ricos da terra, é aqui, porque aqui, o Senhor tem, presentes vivos, o Senhor tem um povo, que está abrindo, corações, alguns, estão confessando, o pecado, não estão escondendo, nada, outros, estão pedindo, socorro, aos pés, onde se pede, socorro, outros, estão pedindo, coisas grandes, a tua palavra, nos ensina, que tudo isso, acontece, na tua presença, o Senhor, ama tudo isso, recebe, a vida, dos teus filhos, Espírito amado, repousa, neste lugar, sobre cada um deles, repousa, flua, Espírito de Deus, flua, flua, Espírito do Senhor, flua, flua, Espírito, flua, 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 flua a glória de Deus, neste lugar, cura, os nossos corações, restaura, as nossas mentes, restaura, o nosso corpo físico, cura, Senhor, nosso entendimento, dá-nos força, santo, dá-nos asas, para voar, asas, 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 dá-nos asas, Senhor, para voar, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, flua, 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 receba a tua cura, no Senhor, povo de Deus, receba, receba a alegria em Deus, receba a vontade de viver, receba diretrizes, receba a segurança, receba a saúde, receba a força, receba o ânimo, receba a multiplicação, receba a prosperidade, receba a fluir, receba lugares altos, receba a credencial, para entrar em lugares altos, diante de Deus, receba a carta convite, para penetrar os céus, receba o mais importante, de tudo isso, receba o colo do Pai, Celestial, teu papai, teu paizinho querido, receba isto, receba, 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 aos teus pés, queimar meu coração, aos teus pés, entrego o que sou, este é o lugar, este é o lugar, da minha segurança, onde ninguém, pode me acusar, cante isso igreja, cante em casa, cante, sobrou, fazes, castes, me achegaste, a tua presença, me levantaste, e hoje me trouxe, a te adorar, Não há lugar mais alto Sublime que estoura os teus pés Que estoura os teus pés Não há lugar mais alto Sublime que estoura os teus pés Que estoura os teus pés Aos teus pés Queimar meu coração Aos teus pés Entrego o risco Este é o lugar Da minha segurança Onde ninguém pode me acusar Me perdoaste Me achegaste a tua presença Me levantaste E hoje em tronco eu te adorarei Não há lugar mais alto Não há, não há, não há Sublime que estoura os teus pés Que estoura os teus pés Não há lugar mais alto Sublime que estoura os teus pés Que estoura os teus pés E hoje em mim permanecerei Aos 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 teus pés E hoje em mim permanecerei Que o amor de Deus Pai As santas consolações Espírito Santo A graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo Sejam com os amados E com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje Para todos sempre Amém e amém Estamos liberados em nome de Jesus Vai em paz para tua casa Amém